Boa noite, boa tarde, bom dia. O que é isso? Deixa eu ver aí, Danilo. Olha. Obalô, viu? Arrasou. Doura, assim, né? Do web, gente. Olha. Crentes. Olha que negócio. Oxi. Ah, bem velho. Deixa eu ver a foto aí dele. Pera aí. Vixe boboia. Uma gosma. Que graça, Danilo. Danilo é engraçado, viu? Vixe, Mara, eu tô de Chimaya. Você não, babão. Vixe, babão. Ai, essa Danilo é engraçada, Ju, tá vendo? Pense fim, irmão. Ai, que engraçado, viu? A gente é babado. O inferno, viu? Esses históricos tem que ser tudo mudo. Ué? Tem que ser tudo mudo. Tudo. Meu Deus. Porra a boca. Ó, que delícia. Inferno. Quem vê essas histórias não vai entender nada. Deixa, Danilo. Oxa, oxa, oxa. Vai, ó. Eu não sei na cidade de vocês, mas por aqui, minha filha, quando é época de festa, aqui não tem festa na cidade. Tipo, carnaval aqui não tem, né? Aqui não tem carnaval. Aqui tem São João. Em São Pedro. Aí a cidade fica cheia. Mas quando chega essas épocas não tem festa, fia. É o ó. E Deus pegando fogo. E aqui, nem sinal de ninguém, ó. Ninguém, fia. Ninguém. Sabe o que é ninguém? É babado. Amara que eu não estou subindo e descendo ali atrás de graça. Qual hora eu acho? Tá atrás disso? Menina, tá babado. Eu estou indo ali comprar um milho de pipoca que o Danilo me pediu. Deu a louca agora. Faço isso em Big Brother. Que hoje vai ser confusão ao mundo em ser Big Brother. Vai ser babado. Tem um bom tempo que eu não acompanho o Big Brother. Que eu não assisto Big Brother nem comendo ser Big Brother. Entendeu? Porque eu achava sem graça. Mas essa edição tá babado, fia. Tá sabor. Tá babado, fia. Não fique. Não pode perder hoje não. Hoje vai ser choque. Porque todo mundo ia votar em Davi. E Davi tá imune mais uma vez. E aí eles ficam todos com a faca no pescoço. E Davi deu essa pulseira pra eles. Eles não sabem o que. Eles estão todos loucos. Tá tudo em tempo de se cortar. Eu tô passada. Vai ser babado. Vai ser choque. Dá vontade de você estar aqui numa formiguinha ali. E vendo o que tá passando na cabeça de todo mundo. O povo tá comentando. Dá vontade de ganhar. É babado demais, fia. Essa é a edição. Tá sabor. E hoje nesse paredão. Vai ser babado, fia. Eles vão ficar tudo maluco, fia. Vai ser babado. Vou comprar até uma pipoca que o Daniel me pediu pra poder assistir. Saboreando isso. Porque é sabor, entendeu? É sabor. Quando as coisas são boas, são saborosas na nossa vida. É sabor. E quarta-feira vai ser babado, viu, menina? Quarta-feira é dia que viaja. Quinta-feira é abertura do carnaval. Entendeu? Tô muito ansiosa. Muita coisa pra contar. Não pode contar. Que babado. Mas tem surpresa boa aí, viu? Tem coisa boa aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tava saindo. Por causa desse babado de ansiedade. Um monte de coisa na minha cabeça. Eu não tava saindo. E ontem eu saí. Com o Danilo. Ô, meu amor. Gente, que coisa gostosa. Sentir a energia do povo, assim. Saber que você é importante. Que você faz realmente bem as pessoas. Que sua graça abençoa várias pessoas também. Ontem eu tive vários carinhos. Vários seguidores que me encontram no meio da rua. Num evento assim de rua que tava acontecendo. Foi muito gratificante, assim. Saber que realmente eu estou no caminho certo. E foi babado, entendeu? Babado mesmo. Foi choque. Tava precisando. Fiquei muita risada com os meninos. Foi muito divertido. Tinha muito tempo. A última vez que eu me diverti, assim, tanto. Fui no aniversário de Carol. Fui no aniversário de Carol. A última vez que eu me diverti tanto, assim. Tinha uma festa que eu fui em Itabuna. Eu fui em Itabuna. Com o Gleidson. Foi. Depois disso, não me diverti mais. Entendeu? Babado, assim, forte. Muito tempo. Fiquei, tipo, assim. Não precisava de câmera. Aquela coisa toda. De fechação. Porque, assim, no aniversário de Carol, eu me senti liberto. Foi uma energia maravilhosa. Foi incrível a festa dela. Foi ótimo pra poder curtir. Curtir com os meninos em Jiqueia, quando eu estava agora, também. Foi ótimo. Também não teve essa perturbação toda. Porque da agonia. Não que eu não goste da agonia. Eu gosto da agonia. Mas foi babado curtir com os meninos lá. Com o Netinho. Com o Léo. Foi muito, muito incrível curtir com os meninos. Os meninos não ligam pra nada. É que nem eu. Louco. Todo mundo doido, entendeu? É babado curtir com os meninos. Porque os meninos são malucão. Maluco, maluco, maluco. É babado. Lê aqui comigo. Pera aí. Índia libera pombo detido há oito meses. Por suspeita de ser espião da China. Índia libera pombo detido há oito meses. O suspeita de ser espião da China. O pombo. Ó. Tu achou o quê? Nem o pombo. Não tem paz, bicha. Não tem paz. Nem a teste do pombo. Não tem paz. Agora, se o japonês conseguisse colocar o pombo pra ser... Meu amor. Não tinha padrão, né? Mas eu tô achando que esse olho dele aqui tá um pouco estranho. Tu achou, bicha? Tá cheio, bicha. Aqui, ó como tá estranho. É... Será que ele ser alguma coisa? Será que era algum robô? A Covid veio assim, bicha. Foi? Foi, eu tô sabendo já de tudo, eu tô sabendo. Não, disse que foi no cachorro, bicha. Não, veio no pombo. Vixe, pra mim já deu... Aí tá vindo alguma desgraça. Depois do pombo, só talvez o senhor vai explodir. Depois do carnaval. Eu tenho certeza. Agora o povo não tem o que me inventar mais não, gente. Eu tô passada, viu? É babado, viu, mulher? Menina, a vida da pobre, bicha, não é fácil. Danilo tá aqui caçando as coisinhas dela. Achei um pobre coitado pra poder... Faça isso. Não, você tem que prestar e só o cimento, sim. Foi o que eu... Foi a conversa? Ah, eu não vou falar, tá ganhando. Danilo achou uma pobre vítima, uma pobre vítima. Falou bem assim, ó. Eu tô aqui, entendeu? Mas minha geladeira tá porra. Tem como tu mandar um dinheiro pra mim? Danilo, eu vou te mandar foto da minha geladeira. Fala tu como é que tá. Pé, gente. É o inferno. Eu vou estar com esse cara da blogueira. Tá fácil, não, filha. Tá de mal, pior. Pera, tu tá me batendo uma foto da minha geladeira. Ó. Meu Deus do céu. Tudo isso que é do carnaval, né, velho? É, eu tô nem aí, mas eu vou... É prioridade. É prioridade, meu amor. Tchau, tchau.